Em Ipatinga, no Vale do Aço, a Polícia Civil interrogou o policial militar da reserva de 66 anos que foi preso e confessou ter matado na região central da cidade o ex-genro, um advogado de 37 anos. O Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Justiça de Ipatinga, requereu a prisão preventiva do idoso. A guarda de uma criança foi a motivação do crime. A disputa pela guarda do neto, de 9 anos, foi apontada pela Polícia Civil como sendo a real motivação do assassinato do advogado Anderson Cleiton Nunes Ferreira, de 37 anos. Ele era ex-marido da filha do PM da reserva, de 66 anos, que foi preso após confessar o crime aos militares. De acordo com as investigações, o casal estava separado há dois anos. Após a separação, a ex-mulher de Anderson e o filho foram morar em outro estado com o avô da criança. O autor foi preso, foi atuado flagrante ontem, foi interrogado por mim. O que a gente conseguiu apurar até agora, todos os indícios e todos os elementos de convicção levam a um crime premeditado, um crime de ódio motivado por desavenças familiares e a disputa pela guarda de uma criança de 9 anos, que é o neto do autor, filho do Anderson, da vítima. Isso foi objeto de uma deliberação dele no sentido de matar a vítima, para evitar que a vítima eventualmente conseguisse a guarda da criança. As investigações da polícia ainda mostram que o idoso era proibido de se aproximar de Anderson. Por causa de constantes ameaças, o advogado chegou a solicitar uma medida protetiva contra o ex-sogro. Para a polícia civil, o crime foi premeditado. De acordo com as investigações, o homem de 66 anos registrou vários boletins de ocorrência na cidade de Joinville, em Santa Catarina, alegando que a filha dele era agredida pela vítima. Para a polícia, esses documentos seriam usados na defesa do suspeito. A gente, examinando todos os documentos que a equipe da delegacia já conseguiu trazer aos autos, inclusive documentos que vieram de fora, lá de Joinville, a gente verifica o seguinte, ele montou uma versão já, uma versão fantasiosa, já antes da prática do crime, já premeditando esse crime, ele montou a versão de que a filha dele estaria sofrendo violência doméstica familiar. Acontece que essa versão não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Primeiro lugar, o divórcio ocorreu em 2020, quer dizer, a separação do casal ocorreu em 2020, quando iniciou a ação de divórcio na Justiça. E essa filha dele, ela sai de Patinga e ela vai morar com ele em Joinville, em Santa Catarina, e levando consigo o filho do casal, que então tinha sete anos de idade, hoje tem nove, levando e, portanto, tirando esse menino do âmbito de possibilidade de visita do pai, que é a vítima, o Anderson. E aí começa uma disputa, obviamente, sobre esse fato, a questão da visitação, da alienação parental que esse advogado vinha sofrendo, impossibilidade de ver o filho dele, limitado a conversas pelo telefone, por videoconferência, essa é a única coisa que ele podia fazer, e isso durou dois anos, ele sem ter contato físico com a criança, e em torno disso, ele quer obter a guarda do filho dele, ele começa a disputar isso na Justiça e é ameaçar de morte. O homem que confessou ter matado o advogado está detido no batalhão da Polícia Militar em Patinga. O delegado disse que durante o depoimento, ele estava tranquilo e não demonstrou remorso. Eu perguntei, você não está abalado psicologicamente com isso e tal, e ele não demonstrou nenhum tipo de remorso em si sobre o que ele fez. Poucas vezes eu vi tamanha frieza e tamanha tranquilidade. Para que a sociedade tenha uma ideia, eu interroguei ontem ele bastante tempo aqui, inclusive estava acompanhando três advogados, e por três oportunidades do interrogatório, em três momentos distintos, ele riu. Quer dizer, uma pessoa que tem uma vida, que ele foi servidor da segurança pública, foi policial militar e está reformado desde 2009. Uma pessoa que tem a vivência na nossa área de segurança pública, que trabalhou a vida inteira com isso, que sabe das consequências do crime que ele praticou, que é um crime hediondo, homicídio qualificado, e ri durante três vezes o interrogatório, sendo que o interrogatório era bastante incisivo, as perguntas eram bastante incisivas. E ele, por três vezes, riu, e riu assim, muito confortavelmente. Anderson Clayton Nunes Ferreira, de 37 anos, foi morto a tiros no centro de Ipatinga. Estas imagens mostram o momento do assassinato. O advogado reconhece o ex-sogro e tenta correr, mas tropeça e cai. Anderson foi assassinado com três tiros.